Olho na terra e vejo Esquecem que a luz de Cristo desfaz a escuridão E crucificando a Jesus, assim eles vão E crucificando a Jesus, outra vez eles vão Olho e fico pensando até onde vai Esta gente não sabe o que diz e o que faz Levam uma cruz no peito, mas sem Deus em seus corações E crucificando a Jesus, assim eles vão E crucificando a Jesus, outra vez eles vão Mas eu agradeço a Deus por ter me mostrado a luz Hoje dou glórias e aleluia porque vive o meu Jesus Mas eu agradeço a Deus por ter me mostrado a luz Hoje dou glórias e aleluia Vou seguindo ao meu Jesus 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 O Canto Com o Canto quero te dizer Que Cristo é uma nuvem branca Em breve vai aparecer Teremos uma vida nova Teremos uma vida com Deus Teremos uma vida nova Com Cristo lá no céu E tu que estás dormindo Prepara-te pois Cristo vem Irá levar todo o seu povo Em glória para o além No canto que eu canto agora Com o Canto quero te dizer Que Cristo é uma nuvem branca Em breve vai aparecer Teremos uma vida nova Teremos uma vida nova Teremos uma vida nova Com Cristo lá no céu No canto que eu canto agora No canto que eu canto agora Com o Canto quero te dizer Que Cristo numa nuvem branca Em breve vai aparecer No canto que eu canto agora Com o Canto quero te dizer Que Cristo numa nuvem branca Em breve vai aparecer No canto que eu canto agora Quando amo mesmo Pensando em ti Jerusalém É essa cidade Que eu canto agora Que eu canto agora Que eu canto agora E quero ver Todas as flores Da primavera Nascem pra ver O sol me abraça E a paz me leva A você E vou seguindo Pensando em ti E a noite vem Vejo as estrelas No céu aberto Olho também Campos e serras Mares e pontes Deixem eu passar Pois vou a minha Cidade santa O meu lar Por mais uns dias Com ansiedade Com ansiedade Esperarei Eis a promessa De Jesus Cristo Eu voltarei Ouço a chamada Anjos em coro Dizendo vem É o povo santo Entrando em Jerusalém E vou seguindo E vou seguindo Pensando em ti E a noite vem Vejo as estrelas No céu aberto No céu aberto Olho também Campos e serras Mares e pontes Deixem eu passar Pois vou a minha Cidade santa Cidade santa O meu lar Já cansado de sofrer Procurei me defender Perto de Jesus Não temendo o vendaval Nem tão pouco temporal Eu confio em ti Só em Jesus Eu pude aprender Também entender O plano de Deus Não choro mais Alegre eu sou E feliz Feliz lá no céu Com Cristo Eu vou E agora sem temer Vou seguindo o meu caminho Vou seguindo o meu caminho Confiando em ti Não temendo o vendaval Nem tão pouco temporal Eu confio em ti Só em Jesus Eu pude aprender Também entender O plano de Deus Não choro mais Alegre eu sou E feliz lá no céu Com Cristo Eu vou E feliz lá no céu Com Cristo Eu vou E feliz lá no céu Com Cristo Deus Eu bem sei Que é impossível Deixar de te amar assim Pois olhando a guerra A fome Eu compreendi E em ti Eu encontrei Proteção E a tristeza Que existia Em mim tirou E o sol Que eu já não via O seu raio Sobre mim Espalhou Espalhou Tchau Tchau E a tristeza E a tristeza Que existia Tem mentira E o sol Que eu já não via O seu raio Sobre mim Espalhou 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 O seu raio Sobre mim Eternamente A roseira Evidente Cujas flores Têm amor Estou alegre E serei Eternamente A roseira Evidente Cujas flores Cujas flores Têm amor Adeus Amigo Eu mudei Mudei E tenho fé E não E não E não Vou mais Voltar Tenho certeza Que Jesus Me ajudará Estou Feliz No novo Estou Estou Alegre E serei Eternamente A roseira Evidente Cujas flores Têm amor Têm amor Estou Alegre E serei Eternamente A roseira Evidente Cujas flores Têm amor Cujas flores Têm amor Cujas flores Têm amor Ac십 Cujas flores Têm amor Têm amigão Cujas flores Aают Se inscreva no canal 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 Quanto tempo falta Quando voltará Jesus venha depressa Venha me buscar Quanto tempo falta Quanto tempo falta Quanto tempo falta E quando voltará E quando voltará Oh que alegria Eu sinto Eu sinto No meu coração Pois Jesus 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 me salvou E te convido Meu caro amigo Para aceitar Para aceitar Jesus O Senhor O Senhor Diz 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 E Jesus Se for Toda Toda lida Toda lida O Senhor O Senhor Diz O Senhor Diz Diz O que eu desejo é estar no céu com Deus. Toda a tormenta em paz se fez agora E agradeço a Tua mão, Senhor. A minha vida te dou nesse momento Meu coração, entrego a Ti, Senhor. Que eu possa ter-te por todos os momentos E que eu Te veja na negra escuridão. Em Cristo sinto só a felicidade Em Cristo tenho a paz no coração Toda a tormenta em paz se fez agora O sacrifício lá na cruz não foi em vão A minha vida te dou nesse momento Meu coração, entrego a Ti, Senhor. Que eu possa ter-te por todos os momentos E que eu Te veja na negra escuridão 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 Uma certa vez ouvi contar De uma linda canção de amor E aos pés de Jesus Eu fui chorar Foi aí que a minha vida se transformou Hoje eu sou feliz e tenho paz no coração Graças dou ao meu Senhor Hoje eu sou feliz E agora eu posso alegre E agora eu posso alegre caminhar Porque sinto que Jesus habita em mim Hoje eu posso alegre Hoje eu sou feliz Hoje eu sou feliz E tenho paz no coração Graças dou ao meu Senhor Hoje eu sou feliz E tenho paz no coração Porque Jesus já me salvou Hoje eu sou feliz Hoje eu sou feliz E tenho paz no coração Graças dou ao meu Senhor Os dados negros Me cercarão E a Ti clamei Meu Salvador E sobre mim Tu derramaste Teu sangue puro e protetor E eu não sei Por que me amas Sendo eu tão pobre pecador É que o preço É que o preço Já foi pago Quando sofreste Grande dor E então E então Chorei Emocionado Emocionado Não me negaste Não me negastes Com paixão Não me negastes Com paixão É que o preço É que o preço Já foi pago Quando sofreste Quando sofreste Grande dor Quando sofreste Grande dor Grande dor Emocionado 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 Obrigado.